Eu me sigo agora, mas era um super funcionário, mas de tão esperto, eu me lasquei. Eu sou uma fera, tem disciplina, cuidar do garoto, eu sou perigosa, ser cipei, só atrapalha, não tem caimento, é muito brega. Eu sou el cipeio, el cipeio, el cipeio, e agora, seus dias de vilania se acabaram, ela é terrible, não tem pena de ninguém, quando você se descuida, quando você se destrae, quando você não usa os equipamentos de segurança, ela chate, pega você. Vamos usar o CPI, né? Vamos usar o CPI, beleza? Por mais que eu encontre técnicas para destruí-la, ela sempre arruma uma forma de agir. E os EPIs tiram o reflexo, o movimento, além de serem muito bregas. E você é um super funcionário, tem anos de experiência. Vejamos o que temos aqui. Mais um antário para mandar para... As questões de segurança são responsabilidade de todos. Todos temos que agir juntos para mandar a bruja para longe. Recicla, organização, limpeza. A partir de hoje, vamos ter um compromisso. Todos nós vamos utilizar os equipamentos de proteção. Fora a bruxa! Fora a bruxa! Vou usar o CPI para minha proteção, para o com segurança e com prevenção.